Cuidado! Se cego com o beijinho E vê se me dá o prazer De ter prazer comigo Me aqueçar Me vira de ponta a cabeça Me põe de prato, sapato Me deixa de quadro do lado Me enche de amor Me enche de amor Se a minha vida A sua vida se define Esparatina, não dá pra ficar imune Ao teu amor que tem cheio De fazer só a luta É perigo Fica, meu bem Me escola um carinho Me enche de momento Se cego com o beijinho E vê se me dá o prazer De ter prazer comigo Me aqueçar Me põe de prato a cabeça Me faz de gato, sapato Me enche de quadro do lado Me enche de amor Me aqueçar Me enche de 90 do lado Me enche de 50 do lado Emche deode E essa menina Esparadina A teu amor Uma luta Pega meu bem E essa menina E vê se me dá Tome Me atestar E me atingir na cabeça Me batirar de sapato Me beija de quarto do lado Me atingir na cabeça Me atingir na cabeça Me atingir na cabeça Me atingir na cabeça Nessa, Nessa é o Deus Nessa, Nessa é o Deus Tchau, tchau.